Vai, vai, vamos lá Bom, pra fazer um painel desse aqui tem que vir aqui, mano Mas não é barato não, galera Não vai achando que você vai ter um painel desse aqui Não vai ser barato não, galera É Velobacar na veia E o Momo, né, o Momo que capricha, né, meu? Eu sou enjoado, eu sou enjoado Quem é enjoado do que só ele? Olha que chique, galera, olha isso aí, ó Tá no laranja, falou, galera? Ninguém tem Tá bom? Só pelo macaco que tem Só pelo macaco Manda aí Só que ele tem Tá certo?